Ride pelo mundo e pregai, o evangelho é toda criatura Em crer e for batizado será salvo, o que não crer condenado já está Porque Deus amou, Ele deu o Seu Filho perfeito Arrependemos e creia no evangelho, ó pecador Ride pelo mundo e pregai, o evangelho é toda criatura Em crer e for batizado será salvo, o que não crer condenado já está Porque Deus amou, Ele deu o Seu Filho perfeito Arrependemos e creia no evangelho, ó pecador Vinte a mim, pecador Vinte a mim, todos que são cansados E descanso achar Grão, filho, volte para a casa do pai Ovelhinha perdida O bom pastor O bom amor Está a te chamar Pede pelo mundo e pregai, o evangelho é toda criatura Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer condenado Condenado, 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 condenado já está Quem não crer condenado já está Quem não crer condenado já está Porque Deus amou Ele deu o seu filho Arrependei-vos De crer No evangelho Oh, pecador Vim de amigo Pecador E sei De maneira Alguma Rejeitar Vim de amigo Todos que estão Cansados E descanso Achar Não Filho Volte Para a casa Do pai Orelinha Perdida Perdida O bom pastor Com amor Está te chamando Vim de amigo Pecador De maneira Alguma Os Dejeitarei Vim de amigo Todos que estão Cansados E descanso Achar Não Filho Volte Para a casa Do pai Filho Volte Filho Para a casa Do pai Orelinha Verger Vim de amigo O pastor Com amor Está te chamando Dois 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 Diga-me a ver a dor disso De maneira alguma Alguns dejeitarei Diga-me a todos que estão cansados Em descanso a chance O morte para a casa do mar O venia a perdi Diga-me a um bom pastor Com o amor Está a te chamar Diga-me a um bom pastor 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 Tchau, tchau.